O programa Soluções Setoriais do SEBRAE é um programa de capacitação, é uma trilha de capacitação, onde o empreendedor se desenvolve em marketing, administração, finanças, recursos humanos, gestão de pessoas. E nesse momento nós estamos trabalhando aqui no Circuito das Águas, fizemos esse trabalho aqui no Circuito das Águas. Serra Negra, Águas de Lindóia, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Socorro, entre outras cidades. O programa Soluções Setoriais do SEBRAE é um programa bem completo, que trata toda a parte administrativa dos empreendimentos. Nesse caso, nós iremos ver os produtos de meios de hospedagens e também dos atrativos turísticos. Para entender um pouco melhor essa relação, o empreendedor com o SEBRAE, hoje já enxergando mais aberto, o tamanho que nós éramos, a forma como enxergávamos o receber, o entender do turista que chegava e como nós estamos recebendo hoje. Então, se perguntar o que mudou, mudou muito. Vocês não fizeram enxergar a importância do receber bem, mas isso eu devo ao SEBRAE lá em 2009, 10, 11, e parou um período, mas depois voltamos com tudo e estamos juntos e não deixamos de ter contato, mesmo no momento que não estava junto. Ficou como um coach lá, olha, olhar o SEBRAE, olha com os olhos assim, com muita força, porque é uma ferramenta que não pode deixar de lado. O principal benefício que traz para a gente essas ações do SEBRAE, eu acho que é realmente conhecer novos parceiros, conhecer novas pessoas que têm os mesmos problemas que a gente e realmente a gente chegar num ponto comum de solução de problemas. E além disso, eu acho que todos os cursos são válidos, todas as capacitações são válidas, porque apesar de já ter um conhecimento na área, mas sempre a gente aprende alguma coisa, sempre está inovando, sempre está se atualizando, sempre algum detalhe novo. Foi realmente esse entrosamento que me deu força. A gente veio de reuniões o ano passado do setor hoteleiro e a gente criou força, o setor criou força e me colocou lá como presidente do Contúrio. Então agora eu acho que é a hora da gente impulsionar legal a parte da hotelaria no Circuito das Águas. O programa foi muito importante para a gente aqui, porque a gente pôde colocar as pessoas que já trabalham em cada setor para poder se especializar, para poder aprender mais sobre os seus setores. Porque trouxe um profissionalismo maior dentro de cada setor, dentro de cada função. Em média, nós participamos com 12 colaboradores do programa e eles passaram a cobrar muito mais de seus colegas de trabalho para poder ter um resultado melhor ainda. Os empresários que participaram, eles criaram uma maior consciência da importância do profissionalismo, da importância de fazer as coisas direito, não de forma tão caseira, e que isso traz resultado. O SEBRA foi um programa muito bom, ainda mais para quem começa o rumo de hotelaria, o rumo de hotelaria, a gente colocou algumas coisas assim, a gente está aplicando ainda, estou tentando aplicar na nossa outra pousada também, e está legal. Eu gostei bastante, enturmei com bastante pessoal que eu não conhecia, dos outros hotéis de outra região. Abriu o nosso site oficial da pousada, Instagram, tudo ok. Como é, a gente manda a foto, manda a localização, manda o Google Foto 360 para caminhar na pousada. Então aí o pessoal vem bastante e gosta bastante da pousada. Ainda já estou tentando colocar também uns projetos também. Se der tudo certo, a gente vai continuar e caminhar para o futuro. E você que ainda não participou do programa Soluções Setoriais do SEBRAE, venha conhecer, procure o SEBRAE mais perto de você, ou ligue no 0800 570 0800 para conhecer quais são os segmentos ou setores que estão abertos para a sua inscrição. Não tem segredo, tem SEBRAE.